E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Quando você perde o assunto é falar de Naruto, mas eu sei que quando você vem rima cena absoluto. Já que é Naruto, seu verso é adubo. Me entendeu ou você não ouviu? É Naruto, então faz um clone pra eu te matar fazendo um double kill. Você tá no B.O., não precisa clone, é exército de um homem só. O gato não passa o pano, tu acha que é malandro? Você quer apanhar com ou sem suzano? Bufa, pufa, 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 pufm... Aí cute! Mas calma que eu tenho manha. Com ou sem suzano? Mas o suzano apanha. Fala de suzano. Eu mando a puntline. Não gosto de citar isso. Tá virando o Columbine. Tá virando o Columbine. Mas nas rodas de rima meu massacre é de freestyle. Agora na humildade, tipo Suzana Vieira, bom em a longevidade Em a longevidade, só que calma que aqui o verso é instantâneo Longevidade, eu tô de snap, a bala tá vindo, caindo, acertando Vem os que vai te matar, sabe que rimando nesse instante Louvos de idade, não funciona com burros, tão tão distante A bala da vida, ela tá me acertando, bala da vida, ela tá me acertando Só que a vida é tipo uma atriz, você mandou a bala e eu tava desviando Tá ligado, cê vai entender, guarda essas balas que cê tá usando Porque o diabético aqui é você Na Matrix cê desvia, sem problema, a pílula vermelha da pane no teu sistema Cê não entendeu, é nesse momento, Chapolin seu talento tomou a pílula do encolhimento Do encolhimento, então tira o print, guarda a pílula pra você Porque a rima que eu mando hoje se entende no dia seguinte Tô tirando o print, hoje eu vim pra botar fogo A sua tela vermelha não acabou, eu sou a tela azul dentro do jogo Eu tô tirando um print, não editei no Photoshop Eu fiz ima no beat, mano, esse é o hip hop Tira um print da minha vitória contra esse tagarela Tô tirando um print na aldeia, capturei tua tela Só que agora cê não entendeu, cê captura minha tela Mas nem captando na minha mente você pense igual eu Tá ligado, agora é alto, eu te mato em presença de palco E só tirando o print de um celular que tu se conecta com algo Não leva mal, cê me tirou falando que eu sou uma cadela Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas Cadela na quebrada, tem as crié responsa Você é um arrombado, não passa de amigo da onça Aê, faça um favor, mano Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando Porque sem maldade vai ser vacilação Cê te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão O trampo do Adão Você é um cachorro e tá merecendo osso Cê quer falar de onça, cê tem bafo de onça Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso Aê, pega a construção que eu faço Vou rimando, né meu mano, esse é o argumento Você quer falar da bochecha, você é magro Quando você foi cagar, foi parar o encanamento Isso é batalha de sangue, você pra cagar, só cagar no tanque Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa Marquizinho tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água Agora eu mato esse MC, cê é tão magro Se você cagar mais, você vai sumir Aí você tá ligado, pupila dilatava Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras Nada a ver, você que desanima Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima Quando eu rimo, você tem que tá esperto Meu parceiro, vai embora mais cedo, tio Lala aqui é certo É certo porque não acabou Sinceramente, mano, você não apavorou Cê tá ligado que eu não sou cênico Eu ganho folhinha, você só vai ganhar papel higiênico Cara, melhor que você, que não tem nem o que fazer E meu parceiro não teve a resposta Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer Vou limpar a cena, começando por você Vamos tirar esse bosta Vamos tirar esse bosta Ele quer falar, mas ele não tem resposta Quer falar de cagar, então não deserda Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda Eu não me perco por nada, parceiro Eu sei fazer todos os papéis E quando você tá no campo, cê sai do banco pra parar nos meus pés Você tá ligado, cê apanha pro prato Porque você é o revés Nossa diferença, cê joga por tu Eu jogo pelos outros 10 É o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro Vai achando que cê vai me brecar Eu que controlo o tabuleiro Tá ligado, que agora O prato te deixa na chama Nesse tabuleiro, você é um peão Eu fiz a roda e fiz a cama Eu sou o peão, meu mano Eu não sou o rei Porque o rei não vira humilde, eu sou e disse, eu sei Cê entendeu, meu mano? Sua rima não sai ilesa Cê pode ser dono do tabuleiro Que o basque chegou e ele virou a mesa Entendeu? Família, tá suave Ele grita mais, mais Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz Quando rima, cê presta atenção Porque eu não grito igual esse otário Ele fala alto, óbvio Eu falo baixo, o que é necessário Eu falo alto, que tem que ser falado Você tá ligado, parceiro Agora se apanha pro prado No jogo das cadeiras Tem que ter jogo de cintura Na batalha de rima Tem que ter jogo de medula Então vai fazer a cirurgia Dá-me lá pra ver se você Manda uma rima bom um dia Meu mano Cê não tem de qualquer fita Fala alto, qualquer um fala Até o cara dá pra moia Com o megafone e o cara grita Caralho, você tá ligado Que você tá por viu Eu falando alto, consegui ser Um dos melhores do Brasil E você tá achando zoado Enquanto eu acho isso incrível Cê não gosta da voz do prado Faz favor e aumenta o teu nível O meu nível eu já aumentei Ô meu mano, cê sabe que a tata Que você passou que parmentei Ô meu mano, sem maldade Cê não sabe qual que é a fita Ele tem que ficar gritando Eu sou foda, eu sou foda Pra ver se alguém acredita Que bom que tá todo mundo acreditando A única pessoa que não tá gostando É quem tá reclamando Suave Pra mim tá tudo bem Quer se sentir no meu lugar Grita que você é foda também Ô meu mano, cê não preciso gritar Que eu sou foda Meu mano, só minha presença Espera a saco igual você se incomoda Ele rimando assim Meu mano, olha assim Caralho meu mano, imitando o cara Achei que o Johnny não podia vir Ô meu mano, cê não precisa ir Um, dois, dois, um Vamos lá Independente, mas aqui não vai ter jutsu Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo Essa aqui é a parada, seu otário Eu faço sua mente igual cachoeira Pois faço descer ao contrário Ô E parece o desenho do pica-pau Você descendo a cachoeira e todo mundo levantando a mão O sangue tá no ar Vai apanhar na leite, não é navio Vai morrer na cachoeira Tubarão, cadê seu barril? Eu quero fazer uma rima bem mais legal Já que ele falou que eu caio Eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau Essa derrota pra mim Primeira vez nessa indústria vital Você é Luiz, espalha lixo Sem maldade Eu sou magrão Por aí eu espalho, só improviso E sem maldade, mano Você tem que vir buscar Na sua empresa vital Nunca fiz questão de trabalhar Tá ligado? Eu não julgo Eu espalhei você por ali Aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo na humildade O Luiz espalha lixo Mas o tubarão espalha verdades Suas verdades é tudo verso momentâneo Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo E agora você já mostrou como você é vacilão Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão E isso não são argumentos Agora eu te valo que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo Vejo o acontecimento Do magrão é replay A minha é melhores momentos Melhores momentos no YouTube Sem maldade eu tô chamando Cadê o doutor Rancho Crutz? Tomou um pau na segunda-feira Pica-pau derrubou a árvore Tô gritando Madeira Eu rimo sério Eu sou melhor no que eu faço Ah tá, eu sou o prado Sem maldade pelo seu web Só vaidade Você tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida E você me transformou em ganância Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo Você só olha pro rei na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer Gordinho O rap é pra todo mundo E pra você ter que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima Com o meu ego Você tá ligado E assim não é vacilação Rimava no meu quarto Sozinho com depressão E agora Vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor Enquanto ninguém derrubar Com as suas palavras gordão Você tem que ter cuidado Porque o melhor se não se esforça Ele perde sempre pro mais esforçado E da hora que você rimava com depressão Dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua Eu te amassei Você teve um infarto Você tá certo Eu fui esforçado No tive um infarto O coração tá paralisado Petificado Tá trancada a sete chave Eu só sinto vontade De um dia lançar uma nave Então dá hora Mas se ocorre que a nave vai chegar Mas meu parceiro Sua autoestima Você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito Aí você já deu brecha E mosca Que a chave mixa Nós abre esse coração de bosta Tá só Você abre meu coração Aí você vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Tá hora irmão Tá hora irmão E agora você só aumentou a voz Você não é o leão Nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de óis Então Fica suave Porque a vida é meio torta Você tá achando que é o Dorothy Aê Nessa aí que você se fode Tá ligado parceiro Nessa aqui eu me locomovo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Você tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei Não foi com muito Foi com pouco Obrigado de coração A todos vocês Pelo apoio Pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou top 10 Melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Tamo junto É nóis Falou Obrigado Obrigado Obrigado.